Uma coisa que sempre me incomodou por dentro, se ele for mal estar, era ver alguém jogado na rua. Tava difícil pagar aluguel, tava com criança recém-nascido e fui pro acampamento de João Cândido. Foi onde que eu conheci o Boulos. Era bem magrinho, né? Gente, mas rapaz tão jovem, né? Aí o Guilherme me chamou e perguntou pra mim, por que a senhora tá aqui? Eu vou ser despejada, não tenho onde morar. Aí ele falou pra mim assim, calma, tia, a senhora vai conseguir cantinho pra morar. O que eu aprendi nos últimos 20 anos no movimento social, morando na periferia de São Paulo, nenhum mandato parlamentar te dá. Aprender a ver as pessoas com gente, com história, com uma trajetória, com nome. A gente não aprendeu só a correr atrás de moradia. Aprendi com o Boulos, me valorizar. De ser uma pessoa mais forte, poderosa, eu aprendi com ele. Hoje, eu tô na minha casa, graças a Deus, depois o Boulos. E foi ele que me ajudou. Às vezes eu nem acredito que isso aqui é meu. O que me orgulha, que uma faxineira como a gente, nunca ia chegar a ter um apartamento desse, de 63 metros quadrados, ganhando R$ 1.100, que é o que eu ganho na minha carteira. Eu sinto como se ele fosse da minha família, de coração. Elas não estão sozinhas, né? É por essas pessoas, e é com essas pessoas que eu quero chegar. Nessa gestão do Dória e do Bruno Covas, a fila de espera para exame e consulta quase dobrou. A pandemia só escancarou a dura realidade que a população enfrenta. Eles dizem que não tem dinheiro. O que eles não te contam é que a prefeitura tem R$ 19 bilhões em caixa, parado. Eles receberam R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões só para combater a Covid. E só gastaram R$ 85 milhões. Construíram quatro hospitais de campanha que já foram desmontados. Por que a prefeitura não investiu para reabrir os hospitais fechados, que iam ficar para a cidade depois? E ainda chamam isso de boa gestão. Quando a Luísa Erundina foi prefeita de São Paulo, com um orçamento muito menor, ela construiu seis hospitais, três prontos-socorros e 13 postos de saúde. Nós vamos reabrir os hospitais fechados, ou que estão funcionando só parcialmente. Como esse aqui, o Menino Jesus e Hermelino Matarazzo. Olha o estado de abandono desse hospital. Sem falar no Sorocabana, na Lapa, que está só com um andar aberto. Ou da Brasilândia, novo, mas com a maioria dos leitos fechados. Nós vamos fazer as UBSs que foram prometidas, mas nunca saíram do papel. Começa aqui, da Vila Guarani, no Jabaquara. Que a população aguarda há sete anos e, até agora, nada. Nós vamos aumentar também o horário de funcionamento das UBSs. Das sete às vinte e duas, nos dias de semana. E assegurar o funcionamento no sábado, das sete às dezenove. Junto com a contratação de mais de seis mil médicos, enfermeiros e outros profissionais. A gente vai virar o jogo em São Paulo. A honestidade e a coragem de Guilherme Boulos e Luiz Erundina estão tomando conta da cidade. Boulos esteve nas ruas de São Paulo para responder cara a cara às perguntas do povo. Eu quero fazer uma pergunta para ele. Onde vai ficar a questão de assistente social e psicólogo nas escolas? Nós vamos ampliar os centros sociais e garantir assistentes sociais e psicólogos nas casas solidárias para atender a população em maior vulnerabilidade. Muitas pessoas, pais de família, estão ficando sem trabalho. Nós vamos abrir vaga em todas as subprefeituras para contratar a mão de obra do próprio bairro para cuidar da cidade. Ele está na rua para super humilhação. O que você vai fazer para a população que está na calçada? Vou eu. Eu há 20 anos luto no movimento de moradia, junto com o sem-teto, para que as pessoas tenham casa digna. Isso para mim não é papo de eleição. Isso é papo da minha vida. É o que eu acredito. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão. O nosso governo vai olhar para você e para muita gente que está hoje na rua como ser humano. O que nós vamos fazer é casas solidárias e vai ter também oportunidade para vocês entrarem nas frentes de trabalho para receber um salário digno e poder ter a sua casa. É isso que nós vamos ligar. A oportunidade que a gente tem no próximo domingo é de fazer a mudança nessa cidade. É comigo e com a Erundina, porque o voto na mudança é o nosso. É 50 no próximo domingo. Valeu, gente! Última pesquisa data Folha. Boulos cresce mais 5 pontos e Bruno não sai do lugar. Boulos está virando jogo em São Paulo!